Em um dia de bastante calor, num verão, não há nada melhor do que se refrescar em qualquer um dos dois. Porém, pra esses youtubers, a tentativa de se refrescar não deu tão certo como esperavam. Hoje, vocês verão youtubers como Geleia, Renaldinho, Lucas Neto, Nathan por aí e Robin Wood, que foram das piscinas mais perigosas. Mas antes de começar o vídeo, eu vou fazer um jogo com vocês. Se você não deixar o like e se inscrever nos próximos 3 segundos, essa arena vai aparecer na sua cama enquanto você estiver dormindo. Vamos lá? 3, 2, 1. Comenta aqui embaixo, hashtag coração, vou estar dando coração em todos os comentários. Então, vamos pro vídeo. Eu também vou vender no dry fit na frente do Guanabara. Eu quero comer uma picanha, essa carne que nunca falha. Hoje é dia de feira, então vamos correr a... Já imaginou fazendo um toboágua gigante em sua casa, utilizando apenas materiais de escola? Pois é, o que parece ser impossível. Lucas Neto conseguiu tornar a realidade, ao utilizar os materiais mais simples pra criar esse toboágua super radical na sua piscina. Pra criar o brinquedo aquático de 5 metros de altura, o youtuber precisou apenas de fita adesiva. Pois é, vamos checar como ficou. Arrebentou a minha, Rony. E olha que eu nem pulei, cara. Eu só tava colando uma na outra e arrebentou, Rony. Deixa o pai dar muito ruim isso, Rony. Eu não tô mais confiando, não. A silver tape veio ruim, Rony. O Rony comprou um lote de silver tape estragada. Já pensou? Imagina. Aí a culpa não é do mesmo. E no primeiro mergulho ela arrebenta e a gente cai de cara assim na água. Será que o Lucas conseguiu escorregar nesse tobogã? O que você acha? Vamos ver. Agora é hora da verdade. Quem confia em mim, quem acreditou, tá de parabéns porque eu vou. E rimou lá. Um, dois, três e... Lucas Neto, ativar! Sobrou só um boné. Eu falei! É muito bom! Meu Deus, me dá essa Nutella aqui! É muito antiromida! Muito bem, gente. Olha quem tá aqui em cima de novo pra brincar. Eu não falei que ia de novo, cara? É muito bom. Quando você vai uma vez e perde o medo, já era, Rony. Exatamente. Lucas conseguiu bater um recorde mundial com esse tobogã. Se teria coragem de escorregar, conta pra mim nos comentários e fique até o final, pois o que Geleia fez na vida real foi inacreditável. Você acredita em sereias? Seres míticos submersos costumam ter uma vida inteira debaixo d'água em que nela podem comer, fazer academia e estudar. Agora, e se um humano tentasse fazer isso na água? Nathan por aí tentou fazer essa loucura de recriar sua vida submersa na piscina de sua casa. Vamos ver o que ele fez. Fala, galera. Essa é a minha rotina subaquática. E eu vou tentar fazer tudo em um fôlego só. Então eu vou falar tudo o que tiver na minha cabeça. Essa roupa aqui, ah, tenho que tirar, papai. Ah, tchau. Mas antes, a hora do banho, né? Já peguei o shampoo e o condicionador. Oh, vamos testar essa jossa aqui. Ah, minha mãe vai me matar. Agora eu tô limpinho, meu irmão. Faltou o condicionador. Não, que doideira. Ah, agora minha mãe vai me matar de vez. Mas pelo menos já tô cheirosinho pro castigo, né? Limpar até o suvaco? Ah, e tem que escovar as dentolas, né? Não sei se isso aqui vai dar certo debaixo d'água, mas vamos tentar. Ah, vamos nessa, vai dar certo. Ah, não, não, feio. Ah, ainda dá pra escovar, né? Tiki, 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 slam shading. Logo então, o YouTube resolve fazer algo que, bom, é muito apetitoso. Vejam só. Vamos lá, agora eu vou conseguir. Dá uma moridiscada. Agora vai. Ah, foi muito difícil, mano. Peguei você. Delícia. Peraí, alguém deixou um espelho aqui. Deve ter sido divertido, hein? Agora, você já foi na Disney? Conhecida por ser um mundo mágico, com princesas, duendes e personagens de seus filmes prediletos, também pode ser extremamente radical e perigosa. Foi o que Cossiello conseguiu comprovar ao ir nos brinquedos mais radicais do parque. Vejam só. Hoje o rolê é um parque aquático, um parque novo. Porque assim, nem a gente veio, mano. Volcano Bay. Pega, é novo isso aqui, né, Bira? Novo, novo. Não sou, abriu esse ano. Tem um aninho esse parque aqui. Agora, Júlio vai num tubágua muito alto e veloz. Será que ele não sentiu medo? Todo mundo tá feliz. E você? Sonha aí pra Disney? Conta pra mim aqui embaixo. Quarto lugar temos Rinaldinho, que, bom, faz algo que eu sei que você já teve vontade de fazer. Um belo dia de praia, bastante sol e calor. Rinaldinho e seus amigos tiveram uma ideia genial. Vamos ver o que eles fazem. Eles querem colocar uma piscina, literalmente, no mar. Isso pode acabar dando certo ou pode acabar dando muito errado. E nós vamos testar agora. O que vocês estão fazendo, gente? A gente tá pegando caranguejo. Pra que vocês estão pegando caranguejo? Fazer visagem com eles, olha. Você realmente põe um caranguejo? É um caranguejo. É interessante machucar, pegamos só areia e ele em cima. Ele chama Stuart. Stuart. Tá vivo, ó. Mas você tem medo de ele te picar, não? Ele é meu amigo. Seguinte, vamos por partes. Fiel, coloca a piscina no rasinho, vamos ver o que vai acontecer. Vamos sair por um ano aqui, olha só. Rinaldinho, então, resolve testar a sua piscina e a paciência do mar. Será que esse experimento deu certo? Vamos checar agora? O mar aqui não é fraquinho, não, rapaziada. Eu conheço o mar, eu conheço o mar. Você é amigo dele, né? Nossa, senhoras. Que que é o outro? 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 Cuidado, olha lá atrás. O Breno é o único que tá... que resistiu. Me perdoem por esse vídeo, galera. Eu não tô entendendo mais nada. Você faria isso com seus amigos? Fala pra mim nos comentários. Antes de assistir o que o Geléia fez com seus amigos, temos Robin Wood, que recebeu um desafio de seres inscritos e, bom, missão dada, é missão cumprida, não? O desafio foi bastante difícil e que o youtuber teria que construir um toboágua em 5 minutos no Minecraft. Será que ele conseguiu? Vamos ver? Eu já estou pronto, vou usar dois itens pra fazer meu toboágua, afinal, é um toboágua de 10 segundos. Eu não sei o que vai sair aqui, acho que vai ser bem engraçado e eu tô pronto pra começar. Eu não sei se o meu vai sair bom, se vai sair ruim, mas eu acho que vai sair bom. 3, 2, 1, valendo! Ah, eu já tô começando. Eu já comecei aqui e agora água, não toboágua, não pode faltar água. Realmente. É, não pode faltar água, rápido, 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 ae, terminei. Acabou o tempo, acabou o tempo, eu fiz uma modificação muito rápida no finalzinho, é inacreditável. Rob Wood passou um pouquinho do tempo, pois queria deixar o toboágua o mais bonito possível. E você, conseguiria? Por último, temos Geleia, que entra na pilha de seus amigos e resolve fazer um esporte radical na vida real mesmo. Isso mesmo, na vida real. No vídeo do canal de seu amigo Feuripe, o youtuber resolve praticar um esporte nas dunas de uma praia. Será que deu certo? Sem mais delongas, vamos ver o que o Geleia fez. Se no Minecraft é humanamente impossível, na vida real vai ser Minecraftmente impossível. É verdade, pode crer, faz sentido. Enfim, olha só, a gente tá subindo, é morro e não acaba mais, Geleia. Ele não vai aguentar até a metade. Vai ver de boost. Infelizmente, Geleia não desceu. Mas quem sabe na próxima, não? E você? Qual foi o desafio que você mais gostou do vídeo? Conta pra mim aqui embaixo. E não esqueça de ver esse vídeo aí que tá passando na sua tela final. Mais vídeos que eu vou ter finalizado. I'm not a rapper. E aí E aí E aí O que é isso? E aí O que é isso?